No Dia Mundial do Diabetes, médicos alertam para a importância de manter hábitos de vida mais saudáveis para evitar a doença. Para lembrar a data, hoje foi feito um trabalho de prevenção e orientação lá no bairro do Arruda. Com um furinho na ponta do dedo, o paciente descobre na hora a taxa de glicemia no sangue e o que esse número pode indicar. Os testes rápidos de glicose foram feitos hoje na UPA de Atendimento Especializado do bairro do Arruda, no Recife. A ação marcou o Dia Mundial do Diabetes, uma doença provocada pela deficiência na produção da insulina ou pela falta de ação desse hormônio. A gente tem uma incidência muito grande de diabéticos, não só no Estado como a nível nacional, né? E o Dia Mundial é um dia de conscientização, não só das pessoas que já são portadoras da doença, mas também os acompanhantes para saber como lidar com esses familiares, bem como aquelas outras pessoas que nunca se fizeram nenhum tipo de avaliação para investigar se tem ou não alteração na glicose. Desde que Dona Sônia descobriu a doença há seis anos, a rotina mudou completamente. Ela aproveitou que estava na UPA para fazer a medição da taxa. Apesar do resultado, 275 miligramas por decilitro, um valor muito acima do normal, a dona de casa não se assustou, porque a taxa costuma variar. Sônia admite que não é fácil controlar o diabetes. É não comer nada doce e nem comer massa. Somente verdura, frutas e arroz, entregar tudo dentro do limite. Nada que for massa eu posso comer. No Dia Mundial do Diabetes, o objetivo é chamar atenção para a doença crônica que atinge cerca de 13 milhões de pessoas no país, de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes. A prevenção e o tratamento da doença envolvem vários fatores. Mas, por falta de informação, muita gente sofre com as consequências da doença, que tem dois tipos. Geralmente, o tipo 1, que é aquele mais precoce, criança, adolescente, está mais relacionado com a falta da insulina. Lembrando que, em alguns casos, ele pode acontecer um pouquinho mais tardio. Em torno de 20, 30 anos, é o que a gente chama o diabetes tipo 1 mais tardio. E o tipo 2 seria mais relacionado com... ele tem insulina, mas essa insulina não está agindo corretamente. O tipo 2 é o que está relacionado ao estilo de vida da pessoa. Isso. Por isso que a gente sempre tem que preconizar bons hábitos de vida, alimentação saudável, atividade física regular, controle do peso, questão do tabagismo cessar, para melhorar e evitar essa diabetes. De acordo com a médica, no teste feito em paciente em jejum, a taxa de glicose considerada normal no organismo fica abaixo de 100 miligramas por decilitro. Entre 100 e 125, o paciente pode ser considerado pré-diabético. Acima disso, somando sintomas como fraqueza, perda de peso, fome e sede excessivas, o diagnóstico já é positivo.